E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Tone. Se tem um assunto que a comunidade de Tell House não para de teorizar, é sobre os dois irmãos mostrados no episódio 10 da segunda temporada da série. Inclusive, muita gente no último vídeo falou bastante sobre um detalhe envolvendo esse assunto que está dividindo a comunidade da Casa da Coruja. Quem realmente são esses dois humanos? Bom, um deles nós já conhecemos muito bem, Philip, o criador da Porta Mágica, que a primeiro momento se assemelha muito com o humano da direita no monumento da cidade. Já a identidade do outro personagem ainda não está tão clara, mas nós acreditamos que ele seja o próprio Imperador Belos, que veio do Mundo dos Humanos há muito tempo atrás e acompanhado do seu irmão. Porém, essa não é a única possibilidade que existe sobre esses dois humanos e por causa disso teve muita discussão nos comentários do vídeo anterior falando que a nossa teoria não fazia sentido. Porque se você olhar com mais calma e comparar esses personagens, você percebe que as coisas não são tão simples quanto parecem e existem muitas, mas muitas teorias diferentes sobre a relação entre o Philip, o Belos e os dois irmãos mostrados no episódio. E depois de estudar muito sobre esse assunto, a gente decidiu fazer esse vídeo para tentar organizar todas essas ideias e colocar essa discussão em pauta? E cara, de verdade, são muitas possibilidades. Tem teoria falando que o Belos é pai do Philip e ele não é nenhum dos dois humanos citados na história, algumas que dizem que o Imperador é filho do Philip com alguma bruxa e outras que estabelecem uma relação entre os dois e afirmam que o Hunter é um clone de ambos criados geneticamente. E claro, tem gente ainda que acredita que o Belos e o Philip não têm relação nenhuma e que tudo isso é uma bela pista falsa deixada pelos criadores e tudo isso é viagem da comunidade. Cara, é sério, a gente leu tantas teorias no Reddit e no Tumblr que deu um nó na nossa cabeça? Eu nem sabia que existia tantas possibilidades assim? Mas em resumo, existem três principais teorias que a maioria das pessoas publicavam e apoiavam nas comunidades e a gente vai falar de todas elas nesse vídeo. Claro que isso é só a ponta do iceberg e no final pode ser que nenhuma das três teorias esteja correta, mas por enquanto, essas são as ideias mais populares na comunidade. Ah, uma coisa importante é que pra você entender tudo isso que a gente vai falar aqui você tem que estar por dentro das outras teorias da série como a ideia do Belos ser humano que não envelhece mais, do Hunter ser um clone e essas outras coisas. Então, se você não sabe do que a gente tá falando é só dar uma olhada nos outros vídeos de Tell House que a gente explorou muito melhor esses assuntos. E claro, se você gostar do conteúdo não esquece de se inscrever no canal pra acompanhar mais vídeos como esses. Se inscreve aí, mano, não custa nada e nesse ato vai ter vídeo pra caramba da Casa da Coruja então fica ligado no canal, se inscreve e acompanha o nosso conteúdo. Tá, mas deixando de enrolação, vamos pro que interessa começando pela primeira teoria o Belos e o Felipe são irmãos. Essa é a teoria mais simples entre as três e se você assistir Tell House a sua tendência é chegar a essa conclusão naturalmente inclusive é a mais popular que você vê nas análises dos episódios porque se o Belos realmente é humano que conseguiu viver por muito tempo nas Ilhas Ferventes e o Felipe veio do mundo dos humanos há muito tempo atrás acompanhado de outra pessoa é fácil concluir que os dois irmãos que vieram do outro mundo foram o Felipe e o Belos além disso, se você comparar rapidamente a estátua dos dois irmãos com os designs do Felipe e do Belos você chega à conclusão de que o Felipe seria o irmão da direita e o Belos supostamente, quando ele era mais jovem seria o irmão da esquerda que pra facilitar, a gente vai chamar de irmão 1 e irmão 2 ou humano 1 e humano 2 inclusive a postura desse primeiro humano retratada na estátua traz a ideia de liderança que ele era conhecido como um líder o que pode ser mais uma pista de que ele é o atual imperador das Ilhas Ferventes cara, não tem como ser mais líder do que isso no mundo das bruxas além disso, quando a gente viu as primeiras imagens do Felipe e do Hunter nós facilmente associamos um ao outro afirmando que o Hunter é filho ou clone do Felipe e por isso que o Belos o considera como sobrinho porque o Hunter seria filho do seu irmão logo um sobrinho, né? obviamente porém, toda essa associação da nossa primeira teoria atualmente não faz mais sentido justamente por causa dos detalhes dessa estátua mostrada no episódio 10 isso porque se você analisa o formato do nariz dos dois irmãos da estátua e comparar com o nariz do Hunter, do Belos e do Felipe você percebe que toda essa conexão anteriormente não está correta e chega na seguinte conclusão existem basicamente dois tipos de nariz em todos esses personagens o do humano 1 que é o mesmo formato do nariz do Hunter e o do humano 2 que lembra o formato do nariz do Belos e do Felipe então cara, olha só que confusão e com isso chegamos a nossa segunda teoria o Belos e o Felipe são a mesma pessoa essa daqui é a que faz mais sentido até agora pelo menos esteticamente porque tem alguns detalhes que derrubam essa ideia mas já já a gente fala sobre isso essa teoria se sustenta principalmente por questões de estética dos personagens que de fato é o que a gente mais tem que levar em consideração porque o tempo passa, as pessoas envelhecem a voz e o cabelo podem mudar mas o formato anatômico dos personagens dificilmente muda e seguindo as comparações de estética mostradas anteriormente nós concluímos que o segundo humano seria o Felipe e o Felipe seria o próprio Belos e pra essa teoria fazer sentido muita coisa teve que ser justificada começando pela voz porque caramba a voz do Felipe é diferente da do Belos e supostamente eles seriam a mesma pessoa e bom, apesar de não ser comum contratar dois atores pra fazerem a voz do mesmo personagem em épocas diferentes da sua vida isso é completamente aceitável então basicamente a gente justifica afirmando que a voz de Belos mudou por causa da sua idade e claro, não só a sua voz mas o seu cabelo também que acabou mudando aos poucos com o passar dos anos outra coisa bem interessante pra essa teoria é a conexão que se faz entre o primeiro humano com o Hunter por causa da semelhança da estátua com ele e isso abre ainda mais as possibilidades pra uma melhor exploração do personagem e do background dos mistérios da casa da coruja a série pode seguir com a história dizendo que o Belos, ainda como o Felipe foi amaldiçoado e o seu irmão que seria o pai do Hunter ou o Hunter original tentou ao máximo ajudar o Felipe usando a magia selvagem mas acabou piorando as coisas ou até se destruindo nesse processo e por causa disso o Felipe começou a odiar a magia selvagem que além de ter sido a causa da sua maldição também seria o motivo da morte do seu irmão e assim o Felipe se tornou o Belos com uma nova identidade e um novo objetivo acabar com toda a magia selvagem e hoje em dia, vários anos depois por algum motivo ainda desconhecido o Belos clonou o seu irmão talvez por saudade ou porque ele tem um objetivo maior fazendo isso e assim nasceu o Hunter que nós conhecemos hoje em dia a gente não sabe exatamente qual o papel dele nisso tudo e nem qual o verdadeiro objetivo do Belos mas com certeza seria bem interessante ver a série seguindo por esse caminho cara, de verdade, isso seria bem legal mas por mais que essa teoria seja muito boa porque olha para os detalhes da estética dos personagens e também deixa a trama e o background dos personagens ainda mais legais ainda existem algumas falhas bem relevantes sendo o principal furo o seguinte se o Belos realmente foi o Felipe porque ele não construiu uma nova porta mágica em vez de roubar a Daida duas palavras, mano Titan's Blood hoje em dia a gente sabe que qualquer um aparentemente consegue fazer uma porta mágica em casa mas o verdadeiro desafio é fazer ela rasgar a realidade sem o sangue do Titã o material que está escasso hoje nas Ilhas Ferventes e por isso o Belos precisou roubar a porta mágica da Daida então isso justificaria o motivo do Belos querer roubar a porta mágica assim como ele fez no final da primeira temporada mas isso ainda deixa alguns furos nessa história toda porque se o Belos é o Felipe ele deveria saber que o sangue do Titã não fica na porta em si mas sim na chave da porta mágica então por que no fim da primeira temporada ele roubou apenas a porta se o principal objetivo seria a chave ou então a gente pode voltar para aquele questionamento e se perguntar por que ele não fez uma segunda porta mágica e focou na busca pelo sangue do Titã por todos esses anos esses 50 anos como imperador das Ilhas Ferventes e se a gente desconsidera o tempo dele como imperador cara, o cara tem uns 400 anos de idade ele deveria ter pensado nisso antes, né então isso aí é uma coisa que se a série não der uma desculpa muito boa se ela não explorar muito bem vai ficar uma coisa meio forçada então pra essa teoria fazer sentido a gente tem que ter alguma resposta sobre tudo isso que o Belos fez até agora ah, e tem outra coisa bem importante que eu não podia deixar de falar sobre essa teoria por mais que o argumento principal dela seja justamente a estética dos personagens cara, isso pode ser uma bela enganação dos produtores da série Steven Universo, Hora da Aventura e até o famoso Gravity Falls tem bons exemplos disso e por mais que seja uma teoria que você tem que analisar muitos detalhes pra chegar a essa conclusão parece que a própria criadora da série queria que a gente chegasse nessa teoria sozinhos talvez justamente pra despistar do que realmente tá acontecendo ali essa ideia da criadora tá tentando despistar a gente vem justamente disso aqui antes mesmo da gente ter as primeiras imagens do Phillip no episódio 5 a própria Dana Terrence publicou nas suas redes sociais uma foto do Belos com o cabelo bem parecido com o do Phillip talvez justamente pra quando a gente assistir o episódio e ver realmente o Phillip a gente associar uma coisa a outra e bom, se isso é uma pista falsa ou não a gente vai falar melhor sobre esse assunto em uma teoria de um vídeo futuro mas cara, escuta o que eu tô dizendo a estética pode muito bem ser propositalmente feita pra enganar os fãs e agora pra finalizar esse vídeo vamos pra terceira teoria que pelo que eu andei lendo é uma ideia alternativa que ignora todos esses problemas das teorias anteriores toda essa questão da estética das vozes serem diferentes e também o fato do Belos não querer montar uma outra porta mágica é explicado simplesmente afirmando que ele não é nem o primeiro e nem o segundo humano mas sim o bruxo responsável por trazer os dois humanos para o reino dos demônios e por mais que isso tire toda a graça das teorias anteriores acaba que ela tem um background bem interessante e você mesmo pode criar várias versões em que o Belos é um bruxo que queria unir os dois mundos mas precisava da ajuda de dois humanos pra construir algo pra ele então ele contou pra esses dois irmãos sobre os palismans sobre os glifos que eram usados naquela época e os atraiu pacificamente pro mundo das bruxas porém, o seu real objetivo era explorar melhor as propriedades do Titan's Blood pra fazer uma porta mágica mas ele não sabia como fazer isso e é aí que o Felipe entra nessa história ele projetou a porta mágica registrou tudo no seu livro e depois de pronta o Belos se livrou do Felipe e quando seu irmão viu isso acontecendo tentou impedir ao máximo o Dia da União de acontecer roubando a porta mágica e escondendo ela em algum outro lugar das Ilhas Ferventes posteriormente, vários anos depois ela vai parar nas mãos da Ida e depois de séculos procurando a porta mágica do Felipe o Belos encontra ela novamente e volta a fazer os seus planos pro Dia da União acontecer claro que essa teoria deixa as outras ideias sobre o Hunter completamente descartáveis mas você ainda pode aproveitar a ideia dele ser um clone híbrido entre humanos e bruxos talvez até entre o irmão do Felipe com o próprio Belos pra ser o sacrifício perfeito pro Dia da União acontecer já que ele seria a personificação da União dos Dois Mundos um híbrido entre humanos e bruxos enfim, você pode criar várias versões em cima disso a própria comunidade fez várias versões então a gente não vai se aprofundar tanto nesse detalhe eu particularmente acho essa teoria um pouco furada e sinceramente comparado as outras é a menos interessante pra mim mas se você acha que ela faz sentido deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo aliás, comenta aí embaixo qual teoria você achou mais plausível entre essas três tem alguma outra ideia algum argumento a favor ou contra essas teorias? mano, você é muito bem-vindo pra falar de tudo isso pra gente tem muita coisa ainda pra falar sobre essa série tão misteriosa então se você quiser continuar acompanhando o nosso conteúdo cara, é só apertar no botão de se inscrever aí embaixo e deixar o seu like pra mostrar pro YouTube que você gosta desses vídeos da Casa da Coruja enfim, pessoal esse foi o vídeo de hoje eu espero de verdade que vocês tenham gostado e vamos continuar explorando ainda mais esse grande mundo de mistérios e teorias eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo tchau! 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 tchau!